Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas, G, a gigante do seu lar, Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar, Foco Limpe, Rua José, Milcar Cumbro Bastos, 801. Bom dia, bom dia, sexta-feira maravilhosa, bom dia, Fernando Moraes. Bom dia, bom dia, Mário Verdam, tá na hora, tá na hora do TVC agora, começou, e sextou, minha querida Mário. Pois é, Fernando, sexta-feira santa, feriado nacional, dia de reflexão, dia de muito significado, de muito amor, Muito bom dia para vocês, que vocês estejam um dia excelente nesse final de semana. Alô, meu povo, estamos chegando de novo. Eu sou o Fernando Moraes, ao meu lado, Mário Verdam, e junto com a gente, uma grande equipe, aqui nos bastidores da TVC, para que tudo aconteça e para que a gente entregue o conteúdo, a informação, a prestação de serviço aí na sua casa, através do canal 13.1, através do 106.5 da Rádio Cultura e também das nossas redes sociais. Pois é, facebook.com.br cultura.tvc, facebook.com.br jpnewsms. Por lá, gente, olha, é de lei, viu? Curtir, comentar e compartilhar a nossa live. Por favor, nós ficamos muito felizes e muito gratos também, né, quando vocês interagem aqui conosco. É um conteúdo bacana, é informação aqui da nossa cidade, da região, da nossa capital também, né, Fernando? Então, interage aqui conosco e olha, como é que está a sua sexta-feira? Você está descansando, está trabalhando, assim como nós? Manda no nosso WhatsApp também, que está aqui comigo já, viu? 992-34-4539 é o WhatsApp aqui da TVC. Manda a sua selfie, manda a selfie aí do seu almoço de hoje. Preparou um cardápio especial por conta da Sexta-feira Santa? Manda aqui para a gente também. É isso aí, a gente precisa da sua interação mais do que de água, é. Então participa pelo Facebook, pelo WhatsApp, a gente quer ouvir você, até porque o TVC agora é o seu programa, é a sua voz. Ô, Fernando, me fala uma coisa, hoje é sexta-feira. Todas as sextas-feiras nós temos 500 reais. Né que é? Né? É. Cade que é a nossa promoção que está bombando, entendeu? É verdade, hoje é sexta. Hoje é sexta. Hoje é dia de botar quinta. Eu estava pulando esse assunto porque eu estava pensando o seguinte, hoje, feriado, a gente rachar, entendeu? 250, precisa ser 250 para mim, mas não, tem que entregar. Não dá para você pensar mais um pouquinho com carinho, não? É, pois é. Até o final do programa, porque assim, quem comprou, comprou, já está participando, entendeu? Dessa semana. Então, assim, se você mudar de ideia, a pessoa que comprou, já está participando. Eu acho que o chefe vai ficar chateado se a gente não entregar. É? É, eu acho que é. Ah, então é melhor... Não, vamos voltar, quer? Vamos, vamos. Então, hoje tem 500 reais. 500 reais para vocês, a nossa promoção só anda a pé quem quer. Gente, 7 de março. Tem gente que não recebeu ainda porque o quinto dia útil é dia 10. Hoje abriu. Ô, abriu. Hoje abriu. Gente. Estamos em abril. Abril. 7 de abril. 7 de abril. Vamos aqui, pula. É, na conferência. Tela azul no Windows da Mari. Né? 7 de abril, sexta-feira. Tem gente que não recebeu ainda porque o quinto dia útil é segunda-feira. Então, quem é, então, no seu bolso, meu amigo, minha amiga, se eu fosse você? Olha, quem não comprou, igual eu estava falando aqui para o Fernando, quem não comprou ainda nas lojas parceiras, não tem problema, não concorre hoje. Mas, sexta-feira que vem, tem mais 500 reais para vocês. É isso aí. Vamos aos destaques do programa de hoje, minha querida Mari Verda. Vamos lá. Fernando, olá a todos que estão acompanhando o TVC agora. Somente neste ano, Três Lagoas já contabilizou quatro casos positivos de leishmaniose. Sai daí que eu volto com mais informações. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito do funcionamento de postos de saúde neste feriado. É isso mesmo. É já, já. Todas as informações. TVC agora. É isso aí. Tudo isso e muito mais. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Hum? Você gosta de tereré? Mas amo. Sério? Mas amo. Eu sei que você não é nascido aqui no Mato Grosso do Sul, mas você já é considerado um sul-mato-grossense, né? Nove anos já, que embora eu conheci o tereré ainda no Paraná. Sério? É, conheci lá, aí vim para cá e pronto. Estou em casa, estou aqui na terra do tereré. Que legal. E hoje nós vamos falar exatamente deste assunto no A Casa É Sua, viu? Sobre o tereré. Você aí é sul-mato-grossense? Porque tem gente que é sul-mato-grossense, mas não gosta. É, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, não toma. Eu conheço sul-mato-grossense que gosta de chimarrão e não gosta de tereré. Eu também. Eu sou do sul, deveria gostar de chimarrão, não gosto de tereré. Não gosta de tereré. Mas está tudo bem, é sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar no A Casa É Sua sobre o tereré. Maravilha, tem isso e muito mais. Tudo isso e muito mais no nosso TVC agora. E hoje, a partir de seis da tarde, vai haver uma encenação muito legal, Mari. Isso mesmo, encenação da Paixão de Cristo lá na Praça Hamstead. Já, já, nós vamos mostrar como estão os preparativos por lá, né, no centro da cidade. E também, se o comércio está funcionando ou não. Será que tem mercado aberto? Será? O que está funcionando? O que não está? Está precisando de alguma coisa aí? Acabou o gás? Será que o pessoal está atendendo? A gente vai contar o que está aberto e o que está fechado. E a gente tem também o que, minha querida Mari? O Pulseira de Prata. Pois é. Porque é o seguinte, não tem feriado, não tem sábado, domingo, feriado, dia, santo, não tem dessa. Não tem. Para o tal do bandido. Pois é. Ó, e só voltando aqui no comércio, se abre ou se fecha, se você, se a gente não falar aqui algum comércio, algum tipo de comércio, se você tiver aí sua dúvida, manda aqui para a gente, se a gente souber, a gente responde você, tá bom? Maravilha. Treta, baixaria, confusão, tudo isso no TVC Agora, dentro do Pulseira de Prata, as notícias do setor policial, as notícias da segurança pública, notícia, informação, prestação de serviço, no programa de hoje, que está no ar. TVC Agora Festival de Utilidade e Decoração Lojas G, produtos para sua casa com preços e imperdíveis, caixa juta com tampa 1 litro e 800, só R$ 9,99, garrafa térmica 750 ml, apenas R$ 24,99, espelho triaxe 60 por R$ 1,60, com moldura por R$ 139,99, as lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões, Festival de Utilidade e Decoração Lojas G Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia e estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas 99288-6822. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Sexta-feira santa e o tempo aqui em Três Lagoas mudou. Isso mesmo. A gente piscou, tava céu aberto, tava sol e agora nós temos céu nublado em Três Lagoas. A mínima hoje é de 22 graus e a máxima é de 31 por aqui. Já choveu nessa madrugada, né? Tem algumas áreas aqui de Três Lagoas que já caiu uma aguinha. E o tempo, gente, nesse final de semana vai ficar bem agradável, viu? Devido a uma frente fria que chegou no sul do estado, né? Passou aqui bem pertinho e tirou aquele calor insuportável e deixou a gente com um tempo mais agradável. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá agora, neste exato momento aqui em Três Lagoas? Olha só, tá nublado aqui na nossa cidade, né? Já choveu, como eu falei pra vocês, choveu bem fraquinho nessa madrugada, mas pode chover também aí no sábado, no domingo, né? O sol tá ameaçando sair, né? Tá um pouquinho abafado, mas tá gostoso, viu, gente? Apesar daquele, além daquele calorzão, aquele sol, né? Que a gente não aguenta aqui em Três Lagoas, hoje tá um clima muito agradável. E olha, o final de semana, como eu disse pra vocês, a máxima será de mais ou menos 29 graus. Olha que beleza! Olha só, você que veio pra Três Lagoas pra curtir, não vai tá nem tão calor, mas também nem muito frio. Vai tá muito gostoso. Vamos saber, então, como que fica a previsão do tempo pra este final de semana. Começando aqui, ó, Três Lagoas, a mínima é de 20 graus e a máxima é de 29 graus. Brasilândia, mínima de 19, máxima de 29 também. Água clara, mínima de 19 graus e máxima de 27 graus. Essa nuvem aqui com raios, gente, é porque na maior parte do dia cai uma água pra gente, viu? Tanto em Três Lagoas, Brasilândia e também água clara. Vamos saber, então, a parecida do tabuado, como que fica por lá. Olha, já aqui já vai estar nublado, cai um chuvisquinho pela manhã, mas na maior parte do dia é nublado. Mínima de 21 graus, máxima de 28 graus. Pessoal de Paranaíba, ó, tempo nublado também por lá, 20 é a mínima, né? E a máxima, 29 graus. Inocência, máxima de 28 graus. Então, assim, alguma cidade chove muito, outras chove pouco, outras não chove, fica nublado. Mas a máxima, então, quando eu falei pra vocês, é de 29 graus. Fernanda, com você. Obrigado, Mário. Tempo tá gostoso, né? Na minha cidade fala que tá embuchado. Não fala nublado, fala que tá embuchado. Tá embuchado, mas tá gostoso o clima, né? Olha, apesar de feriado, a unidade de saúde do bairro Interlagos tá realizando atendimento ao público. E a nossa repórter Ana Cristina, ela tá lá, tá acompanhando. E ela chega pra trazer os detalhes pra gente. Antes, antes de mais nada, quero dar um bom dia pra você, minha querida colega Ana Cristina. Feliz dia do jornalista. Em seu nome, eu abraço a todos os nossos colegas de jornalismo aqui do Grupo RCN. Bom dia, feliz dia do jornalista. Olá, Fernando. Bom dia. Obrigada, Fernando. E aí, nossa, a gente me apreendei todos os nossos jornalistas, jornalistas do Grupo RCN de Comunicação, por essa data tão especial, hoje é dia do jornalista, né? E nós estamos aqui, no nosso dia, né? Honrando com a nossa profissão. Nós falamos direto, Fernando, do posto de saúde do bairro Interlagos. Por quê? Você retorna aqui. Essa unidade de saúde está funcionando hoje, feriado. É isso mesmo, viu, gente? Eu vou conversar agora com a Ana Luísa, ela que é enfermeira do posto de saúde aqui do bairro. Eu não estou ouvindo aqui no estúdio, ela. E vai falar com a gente o porquê que essa unidade está aberta neste feriado, nesta sexta-feira da paixão. Ana Luísa. Bom dia. Eu sou Ana Maísa. Ana Maísa. Ana Maísa. A gente está dando esse apoio, né? No segundo dia, de suporte que a gente está dando para a UFA, como ela está bem afogada, né? Então, a gente está nesse atendimento. A procura hoje foi bem tranquila, né? Até agora, a gente deu no máximo umas 20 pessoas. E aí, como está baixa essa procura, a gente está tendendo a demanda que está aparecendo. Então, nós estamos abertos das sete às dezenove. Desse horário tem dois clínicos, né? E da meio-dia às dezenove tem o pediatra, que é o doutor Murilo. Então, quer dizer que hoje a população que quiser, os pais, as mães que estão com seus filhos em casa, o filho está com problema, está com uma gripe, uma tosse, enfim. Pode trazer aqui no posto de saúde? Pode sim, que a gente vai estar atendendo, tá? Nesses horários. O pediatra do meio-dia às dezenove. Certo. E além desses serviços, inicialmente, vocês ficariam abertos para atender o quê? Seria o caso de dengue, né? Que a gente sabe que está com epidemia bem grande, né? Está grande. Então, a gente estaria no caso de urgência mesmo, de dengue. A gente sabe também que tem a Covid. Mas, como está baixa procura, a gente está atendendo de tudo. Quantas pessoas vocês já atenderam aqui nessa manhã? Hoje, na manhã, é um período de 20 pessoas. 20 pessoas? 20 pessoas, isso. Desde ontem está sim? Ontem, como eu não trabalhei ontem, mas acredito que ontem também foi baixa procura, né? Mas a gente está aqui para atender. Inclusive, agora no horário do almoço, vai ficar aberto? Vai ficar aberto. Das 7 da manhã até as 19. Vou conversar aqui com a Cássia também, outra enfermeira, né? A Cássia vai dar mais informações para a gente aqui, né, Cássia? Conforme a Ana estava explicando, esse atendimento do posto de saúde visa ajudar a UPA. A gente sabe que a unidade de pronto-atendimento está vivendo aí um momento crítico por conta dos casos de gripe e casos de dengue também. E aqui vocês são um suporte, então, para a UPA. Sim, nós estamos funcionando. Primeiramente, bom dia a todos, né? Nós estamos funcionando desde o dia de ontem, atendendo a princípio somente casos de dengue. Tá? Dengue A, dengue classe A, dengue classe B, os que são C e D, nós estamos direcionando a UPA. Tá bom? O que está sendo feito aí? O paciente passa pela triagem, passa por atendimento médico, depois vem com a enfermagem. O que a enfermagem está fazendo? Está intensificando as orientações, tá? A gente está falando sobre o curso da dengue, está falando do período febril. Então, naqueles três primeiros dias, o paciente apresenta um quadro clínico muito agudizado. O que seria esse quadro clínico agudizado? Muita febre, muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Então, é nesse período que o paciente acaba indo procurar atendimento. O que nós orientamos ali? Chegou no terceiro dia, o paciente está naquele quadro agudizado, quarto, quinto, sexto dia, o paciente relaxa. Ocorre aquele período de desfervescência da febre. O paciente relaxa, deixa de se hidratar adequadamente, deixa de comer adequadamente, deixa de fazer o repouso e é onde ele acaba agudizando, né? E, infelizmente, é evoluindo para um quadro mais grave. O que a gente está fazendo? Olha, você vai ficar assim no primeiro, segundo, terceiro dia, mas se hidrata bastante. No quarto, no quinto dia, quinto, sexto dia, não relaxa. E, até o décimo dia, mantenha os cuidados, que o prognóstico é bom. E é interessante que a gente vê que, inclusive, que a unidade está praticamente vazia. Bem diferente, se a gente for lá na UPA, a gente vai ver um cenário muito diferente, super lotado. Você acredita por que as pessoas não estão procurando? Por que não sabem? Por que preferem a UPA? É mais cultural, né? Então, dificilmente, num período de feriado, é aberta uma unidade para servir de apoio. Mas é por conta desse surto de dengue que nós estamos tendo nesses últimos dias. E há indícios que esse surto vai aumentar até o início de maio. Eu acredito que, por falta, talvez, de conhecimento, ou de cultura mesmo, não. Eu vou direto lá, que lá resolve. Então, é por esse motivo que a gente acredita que eles estejam indo procurar mais o atendimento na UPA. Então, vamos reforçar aqui, vamos repetir. Hoje, na unidade de saúde do bairro Interlagos, está aberta, tem profissionais, os pais que quiserem trazer os filhos, ou qualquer pessoa, ela pode vir aqui por qualquer situação? Sim. A princípio, a gente está atendendo, realmente, os casos de dengue, né? Então, a gente está como ponto de apoio de casos de dengue. Porém, se apresentar, está apresentando sintomas de Covid, ou outros agravos, pode estar vindo procurar a gente. Se for necessário, como aconteceu antes, um caso de atropelamento, a gente encaminha para a UPA, tá? Tá certo. Cássia, muito obrigada e bom trabalho, viu? Igualmente e feliz dia do jornalista. Obrigada. A Cássia está como a gente, viu, Fernanda? A Cássia, a Ana aqui, estão trabalhando nesta sexta-feira da paixão, feriado nacional, e a gente reforça, então, aí o convite, né? Os pais que estão em casa, estão acompanhando aí pela TVC, pela Cultura FM, pelas redes sociais. O filho está com tosse, está com gripe, está com febre, está com alguns sintomas. Gente, procure aqui o posto de saúde do Interlagos. Olha só, está vazio o posto de saúde, gente, cadeira sobrando, bem diferente da UPA. Certamente que se a gente for lá na UPA 24 horas, a gente vai ver um cenário muito diferente, viu, Fernanda? Porque, infelizmente, lá na UPA é super lotado, enquanto isso, aqui no postinho do Interlagos, está vazio, né? O postinho do Interlagos, que funciona aqui na Rua Eurid, Chagas Cruz, no bairro Interlagos, é um local de fácil acesso, quase aqui já na região central da cidade, está funcionando como suporte para a UPA de Três Lagoas. E vai funcionar até as 18 horas, né, meninas? Até as 19, até as 7 horas da noite. Gente, olha quanta oportunidade aí para a população. Está vazio nesse momento. Fernanda, eu volto com você aí nos estúdios, e daqui a pouquinho eu volto de outro ponto da cidade, com mais informações no TVC agora. Segue daí. Obrigado, Ana Cristina. Essa é a simpática Ana Cristina aqui no nosso TVC agora. E a gente abraça a você, amigo, que está aí trabalhando na saúde. É, porque a saúde não pode parar. É, a gente, a nossa família precisa da saúde, precisa da segurança pública. E a gente abraça você que está trabalhando na saúde, trabalhando na segurança pública. Você que não deixa a peteca cair. Agora, mudando de assunto, a gente fala com você. O que é alugar? Quer vender um imóvel? Está precisando de alugar um imóvel? Ou você tem um imóvel e você quer alugar esse imóvel? Acontece o seguinte, de repente se você tem aí, tem um imóvel só, né, e você sai de Três Lagoas. Ou você tem dois imóveis, um para você morar, outro para alugar. O que acontece, você fala, ah, mãe, ele é tão bonzinho. Ah, aí você aluga. Aí sabe o que acontece? Aí você fica sem receber o seu dinheirinho. E para tirar a pessoa de lá depois, aí já são outros 500. Aí você está precisando vender um imóvel. Você precisa de alguém que apresente o seu imóvel para toda a cidade. A gente garante, a gente recomenda Vanja Mello. Ela está há mais de 18 anos no mercado e é especialista no assunto. A Vanja Mello atende você, que está precisando comprar uma casa. Está precisando comprar uma casa, mas você merece aquela casa dos seus sonhos. Você não merece qualquer casa. Tem consultor que vai empurrar qualquer casa a não ser. Não, a Vanja Mello quer entender você, entender as suas preocupações, entender o que a sua família precisa. E aí sim, vai te colocar dentro do seu imóvel dos sonhos. Vanja Mello! Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello. O projeto de arrecadação do SESI chamado Páscoa Solidária conseguiu 462 itens de alimentação que vão ser doados para a AMA. Conhece a AMA? Associação de Pais e Amigos dos Autistas. A reportagem é de Beatriz Benedetti. Uma ação solidária vai beneficiar diversas crianças carentes em Três Lagoas nesta Páscoa. Realizado pelo SESI de Três Lagoas, a Páscoa Solidária arrecadou alimentos não perecíveis e também chocolates que serão destinados para a AMA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas. A iniciativa foi uma parceria entre o SESI, SENAI, IEL e Interact, que uniram forças com os estudantes para conseguir o maior número de doações possíveis. Os participantes explicam como foi esse processo. Bom, para mim, realmente participar desse projeto foi uma coisa incrível, porque como sendo o meu primeiro projeto social pela equipe, foi muito incrível. Passar de sala em sala com o resto da minha equipe, a gente arrecadar todos esses alimentos, porque a gente não achava que... a gente não tinha muita expectativa, para falar a verdade, que a gente ia conseguir tantos alimentos, tantos chocolates, porque junto da ação dos alimentos perecíveis, a gente também fez uma Páscoa Solidária. A gente passava de sala em sala, para a gente pedir arrecadação de chocolate, para a gente doar também para essas crianças, que na maioria das vezes, elas não conseguem ter uma Páscoa muito boa. Então, o nosso principal objetivo era trazer uma Páscoa melhor para elas, uma Páscoa mais feliz. Eu acho que participar desse projeto foi uma sensação incrível, porque a gente pôde ajudar as famílias que não têm condições e podemos promover uma diversão para os alunos também, nesse meio. Então, eles ajudaram e se divertiram ao mesmo tempo. Nós fizemos dois projetos, o Correio Elegante e a Interclasse. O Correio Elegante serviu para a gente vender uns recados para as pessoas e com o dinheiro a gente ajudar com a compra de alimentos que faltassem. E a Interclasse foi para as pessoas trazerem uns alimentos. Quem fosse jogar trazia uns certos alimentos e quem fosse assistir, trairia os outros que faltassem. Ver a gratidão e ver o quão felizes as pessoas ficam com essa atitude, essa ação, linda arrecadação que nós fizemos para, desde já, uma Páscoa mais feliz. Foram arrecadados 462 itens. Entre eles, 107 foram apenas de chocolates para as crianças. A presidente da AMA, Nadir Vilalva, destaca como os chocolates fazem a diferença para uma criança com o transtorno do espectro autista. Agradecer também, principalmente, a parte dos chocolates, que as crianças vão ficar mais felizes, né? Porque a parte, assim, dos mantimentos, as famílias vão ficar muito felizes, mas a parte dos chocolates que foram os alunos da robótica, porque, assim, primeiro que foi a maior arrecadação que a AMA recebeu, e, assim, nós ficamos, assim, encantados. Porque, assim, o aumento das famílias é sempre, né? Tem aumentado todo ano, todos os meses, todas as semanas a gente tem uma família nova. E, este ano, as famílias não vão receber só chocolate, vai ser completo, né? Elas vão receber, vão ter o almoço, vai ter o doce depois do almoço. E nós ficamos, assim, muito felizes. Porque é muito importante o que eu estava explicando. O autista, ele associa, ele está mais voltado para as coisas do que para as pessoas. E faltar o alimento para eles é triste, né? Então, a gente chegar, as pessoas chegarem, ter o chocolate, ter o alimento, faz muita diferença. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas aqui de Três Lagoas atendem 260 famílias. E, aproximadamente, 50 delas estão em situação de vulnerabilidade. E é exatamente para essas famílias que esses alimentos serão destinados. Fazer parte dessa arrecadação foi um aprendizado, tanto para os alunos, quanto para os parceiros da causa. A instrutora de segurança do trabalho, Rafaela Cunegundes, explica que o sentimento é de gratidão. Ah, é uma realização, né? Principalmente, assim, quando nós vemos ali o montante, né? Sendo entregue. Nós vemos também, assim, como foi relatado, né? As famílias que realmente precisa. E, assim, é um sentimento de gratidão por fazer parte e de gratidão também, porque hoje nós temos na nossa mesa um alimento, enquanto tem pessoas que não têm. Então, desperta aquele sentimento, assim, se eu tenho, eu também posso participar, posso colaborar, posso ajudar a quem não tem. O gerente da Regional Leste do SESI, Messias dos Santos, conta que o protagonismo desse projeto é dos estudantes. O trabalho é deles, né? Eles são os grandes protagonistas disso. Hoje a nossa escola, ela é um ambiente, ela gera um ambiente hoje de muita sinergia com os estudantes. E eles têm muita, eu não digo necessidade, mas muita vontade de engajar. Então, às vezes, quando vem esses momentos certos e uma provocação correta dos nossos professores, da coordenação, da direção escolar, eles engajam na hora. E a gente faz mais o papel de apoio do que protagonismo. O protagonismo é deles, né? É deles. Olha que bacana essa iniciativa, né? Muito bacana essa iniciativa. Como o diretor bem disse aí, esse engajamento dos alunos faz toda a diferença. E as instituições de ensino aqui da nossa cidade, da nossa região, que dão a chance desses alunos entenderem melhor as demandas da sociedade e propiciam essas gincanas, essas atividades, elas estão fazendo o quê? Estão preparando o cidadão de bem do amanhã. O amanhã vai ser tocado por essa turminha aí. Os nossos professores, mestres, doutores, os nossos governantes serão essa molecadinha que está aí. Então, hoje, é preciso a gente cuidar. A gente cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos. A você, professor, nosso carinho todo especial. Você, de repente, não consegue acompanhar o TVC agora, durante a semana, que está aí no corre da aula, do dia a dia. A você, aluno, que está hoje em casa, aproveitando junto com a família aí. Então, nosso reconhecimento a você, professor, a você, diretor, a você, coordenador, a você, pedagogo, que cuida também das nossas crianças. E você que está aí estudando, aproveite. Quem faz a escola, quem faz o ensino, é o aluno. Independente de ensino público, de ensino privado, independente se rede municipal ou estadual de ensino, independente se você, de repente, já está fazendo uma faculdade, então, aproveite, aproveite bastante, porque o ensino, mamãe já dizia, ensino é o seguinte, ninguém rouba, o ladrão não rouba. É ou não é, pai? O ladrão, ele não vai conseguir roubar o teu ensino, a sua educação, o que você aprendeu na escola ou num banco de faculdade. É isso aí, agora vamos mudar o rumo da prosa, vamos para Campo Grande, para a capital do Estado. Vou falar hoje com o meu xará, de Fernando para Fernando. Vou falar com o Fernando Carvalho, está lá na redação da CBN, trabalhando bastante, ralando nesse feriadão na capital do Estado. Boa tarde, meu xará. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente, nesse feriado aqui na capital, está bastante agitado. A inédita cidade da Páscoa, que tradicionalmente era a cidade do Natal, que foi transformada nesse feriado, terá shows durante esses três dias. Hoje, às sete e meia da noite, terá show do cantor sul-mato-grossense Carlos Colmo. E domingo, que é o último dia da cidade da Páscoa, e terá a presença do cantor gospel Fernandinho. Também o show às sete e meia da noite. A feira central, aqui da capital, terá o festival do peixe. E também vai ter uma oficina de confecção de ovos de Páscoa, para as crianças, para as crianças se divertirem, empreenderem com o país novo de Páscoa, no shopping Pátio Central, aqui na região central da cidade de Morena. Maravilha, que maravilha. Ô, Xará, é o seguinte, eu estou vendo você meio sozinho na redação aí. Você está sozinho aí? O pessoal está tudo descansando? Não, o pessoal está trabalhando aqui do meu lado. O pessoal está trabalhando aqui do meu lado. Ah, que legal, que legal. Então, tá bom, dá um abraço em todo mundo que está aí, nesse plantão, trabalhando bastante nessa sexta, sábado e domingo, porque, Xará, a notícia não para, né? A qualquer momento, o ouvinte da Rádio CBN, 93.7 de Campo Grande, tem a informação com a marca da credibilidade da Rádio CBN e do Grupo RCN. Bom restinho de trabalho e bom fim de semana para você também. Bom resto de feriado e bom fim de semana para você. Muito obrigado, Fernando. Feliz Páscoa para todo mundo aí que fez lá em você. Este Fernando Carvalho, direto da nossa capital do estado, eu quero saber de você o que você está fazendo nessa sexta-feira. Está aí em casa, de boa, descansando, pesão para arriba, está lá, descansando no sofazão. Ô, coisa boa, hein? Ô, inveja! Me conta, me conta, bate uma selfie do seu momento agora. O que você está fazendo? É, bate um retrato e manda para nós. A gente quer receber, quer receber a sua foto, a sua selfie. Conta o que você está fazendo, está recebendo amigos em casa, parentes? É, foi dormir mais tarde ontem, aproveitou, né? A você que está visitando Três Lagos, não é de Três Lagos, está visitando a nossa cidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A você, é que deve estar passando por Três Lagos, ouvindo a Rádio Cultura 106.5, está pegando a estrada aí, olha, vai de leve. Vai na boa, vai na maciota. É, temos várias operações na rodovia aí. O pessoal está lá com o secador de cabelo na mão. É, vamos tomar cuidado para não virar notícia. Então, é, vamos na maciota. A gente não quer falar teu nome aqui na TV. Então, vai na maciota, vai de leve, que devagar se vai ao longe. Então, você que está passando pelo nosso estado, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E você que está aqui, visitando os parentes e amigos, de repente já morou em Três Lagos, está visitando a família, bate um retrato, faz uma selfie, manda para a gente. WhatsApp, 9923445399, 92344539. Daqui a pouquinho, eu e a Mari vamos colocar aqui a sua foto ao vivo para a gente bater papo. E você vai ficar mais famoso ainda, tá bom? Daqui a pouquinho, aliás, falando em Mari, daqui a pouquinho, a gente vai comentar, vai comentar, vai dar todos os detalhes sobre ele. Hum, ele que vai fazer a diferença na sua vida. É o nosso cofre, é, o nosso cofre está chegando, o nosso cofre está de volta. Você vai colocar quatro dígitos. E esses quatro dígitos vão fazer a diferença na sua vida. Daqui a pouquinho, a gente dá todos os detalhes do cofre com Lojas Mariano. Daqui a pouquinho. BBC Agora Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo para você levar na hora. Porcelanato Helena, retificado, só R$ 89,90. Porta madeira lisa, por R$ 229,90. Toda loja em até oito vezes sem juros nos cartões. Tubo PVC esgoto 100 milímetros, por R$ 79,90. Kit em sepa tema pronto para instalar, por R$ 749,90. Fecha Mesto Dimo, até sexta. Compre na loja ou no site. Festival de Utilidade e Decoração Lojas G. Produtos para sua casa com preços imperdíveis. Feirão imbatível Valeça, só R$ 9,99. Jogos Seis Copos Amazon, da Nadir Figueiredo, apenas R$ 10,99. Carrinho de Feira Vários Modelos, por R$ 69,99. As lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Utilidade e Decoração Lojas G. A gigante do seu lar. Agora tá na hora. O PVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. É, a Pulseira de Prata, ela não tem sossego, ela não tem feriado, ela não tem sábado, domingo, não tem, não tem, não tem. É, é porque o povo dá trabalho, o povo dá mais trabalho que tirar a leite de onça. É, já tentou tirar a leite de onça? Eu não tentei, deve ser difícil. Né? O povo dá trabalho igual. Quer ver? Um motorista de 31 anos, que achou que era espertão. É, ele falou, não, vou fugir da polícia. Vou fugir da polícia. Gente, não é aquela brincadeira de polícia ladrão que faz na infância? Tentou fugir da polícia, acabou, ó. Com a Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. É, a Pulseira de Prata cantou, foi presa em flagrante. Mas por que que ele tava com pressa? Será que ele ia tirar o pai da furca? Será que ele ia... Tava com fome, pode ser. Tá com fome? Não, não tava com fome. O pai dele tava tudo bem, enfim, não tinha problema nenhum com a família. Sabe o que que ele tava levando? Ahn? Tava com o cigarrinho do capeta. 221 quilos de maconha. É muita maconha, amigo. É muita maconha. Olha o tanto de maconha. Gente, é muita maconha. 221 quilos de maconha. É pra deixar muito louco. Isso aí deixa uns 500. Uns mil doido mais doido ainda. É, 221 quilos. Mas é por isso que ele tava com pressa. Tinha entrega. E não era do iFood. E não era entrega do iFood. 221 quilos de maconha. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem, aqui em Três Lagos. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-158 quando deram ordem de parada a um veículo. O condutor, é, falou, para aí. Porém, o condutor, não. O condutor pisou fundo. E venhamos e convenhamos. O produção, é um Jeep esse carro, né? É um Jeep... É um Jeep. É um Jeep. E um Jeep corre, né? Não é... Não é aquele carrinho que eu tenho lá em casa, não. Ai, mano. Né? É... Não é aquele carrinho 1.0, né? Que não sai do mecânico. Não, é um Jeepão bonito. Ninguém sonhava que nesse Jeepão aí, tinha 221 quilos de maconha. E ele nem escondeu, né? É... Mas como vai esconder, né, Mário? Que jeito que vai esconder isso tudo? Não tem como. Não tem como. Não dá para esconder. Fez o famoso cavalo doido. Enfiou todo tóxico ali e acelerou loucamente. A polícia pediu para parar. Não parou. Ele acelerou, mas é o seguinte. Se o carro é bom, o carro da polícia, meu amigo, é melhor ainda. É... O povo pode pisar fundo. Porque é treinado para isso. A polícia é treinada para isso. É... É treinada com direção ofensiva e defensiva. É... E sem contar que o carro da polícia, né? É... São os melhores mecânicos. É envenenadinho. Pisa, ele vai. Tem aquele torque, tem aquele motor, então. A equipe iniciou o acompanhamento tático por alguns quilômetros, até que o condutor do veículo, ele perdeu o controle da direção. É... Mas sabe o que aconteceu? Quase que acontece uma desgraça maior ainda. Ele perdeu o controle da direção porque ele colidiu contra um muro. Além de tudo é pouca prática, né? Um carrão desse é estabilidade, que tem um carro desse. Uma nave, né? Ah, dirige na boa. Não, bateu no muro. Não, bateu no muro. Já, é... Bateu no muro, já no perímetro urbano da cidade. Na ocasião, o motorista deixou o carro e tentou fugir a pé, sendo alcançado e preso pelos policiais. O condutor, o condutor, ele confessou que transportava drogas e que adquiriu o veículo e o entorpecente na cidade de Ponta Porã pelo valor de 50 mil reais. Ou seja, com certeza, não sei, mas com certeza pode levantar a capivara desse carro aí que foi roubado. Porque uma nave dessa aí, mais 221 quilos de maconha por 50 mil, a conta não fecha. Ele informou que revenderia a carga na cidade de São José do Rio Preto. Foi constatado ainda que placas de identificação estavam adulteradas e o veículo era de uma locadora com registro de apropriação indébita. Tô falando, tô falando! A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Três Lagoas. Ou seja, é uma ocorrência dentro de uma ocorrência. É, então o veículo ali da locadora foi lá, pagou duzentão na diária, trezentão na diária. E aí, deu o pinote, vazou na braquiara com uma baita dum, com um baita dum, um porta-mala desse aí, pra enfiar droga com força. Tá guardadinha agora, né? Não vai vender a folha de bananeira tão cedo. Mas vamos mudar de assunto, gente? Vamos falar do título de capitalização que todo mundo ama? É claro que eu tô falando do MSCAP Filantropia Premiável. Ao adquirir o título, você vai estar ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande. E cedendo o direito de resgate, você, meu amigo, minha amiga, vai concorrer a prêmios, a renda revertida, a prevenção e ao tratamento do câncer das pessoas que se utilizam do Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que tá precisando, você vai concorrer. É a dupla chance dessa semana por vinte reais. Você pode ganhar uma Hilux Cabine Dupla no quarto prêmio. No primeiro sorteio, dez mil reais. O quê? Você não ouviu bem? Dez mil reais no primeiro prêmio. E no segundo, trinta mil. E no terceiro? É, repete, trinta mil de novo. Primeiro, dez mil. Segundo, trinta mil. Terceiro, trinta mil reais. Você concorre também a trinta giros da sorte de dois mil reais? Acompanhe a transmissão ao vivo do sorteio todo domingo. Aqui no canal 13.1 da TVC, às nove da manhã. É, o MSCAP é regional e por isso, e por isso é muito mais fácil de você ganhar. É diferente daquelas, não vou falar nomes, tá? Mas é diferente daqueles, daqueles sorteios, daqueles prêmios grandes, né? Que acontecem aí a nível nacional, você vai lá na loteria, né? E tal, né? É muito mais fácil de você ganhar, porque é regional. É do nosso MS. Por apenas vinte reais, você concorre com dupla chance. Ajude e concorra. MSCAP Região Filantropia Premiável. Bom dia, domingo e boa sorte. Agora, ainda falando sobre a fiscalização da PRF nas rodovias, principalmente nesse feriadão, um passageiro de uma van também acabou preso com droga. É, tava na van, pegou a van ali e tava preso com droga na rodovia federal. Mas quanto que tava de droga com ele? É, 13.6 quilos de maconha. Um pouquinho mais que 13,5 quilos. Tadinha das bananeiras. É, depenar as bananeiras. Gente, cadê o pessoal do meio ambiente? Rapaz! Vamos cuidar das nossas bananeiras. É, é muita folha de bananeira, amigo. 221 quilos. Agora, 13 quilos de maconha. É muita maconha. É muito sugarrinho de satanás. Na noite dessa quinta-feira, em Água Clara, os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram uma van que fazia a linha Campo Grande a Três Lagos. Durante a fiscalização no veículo, os policiais localizaram um volume contendo uma substância semelhante à maconha. Ou seja, tava ali na van? É, é um volume considerável. Quem geralmente usa a van é só pra ir e voltar. Às vezes leva alguma coisinha pequena, mas é um volume considerável ali, né? É, é, é... É muita rapadura. É? É. Aí, 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 foi puxinho em droga. Não teve jeito, né? Ao ser questionado, um passageiro de 22 anos, proprietário da bolsa, afirmou que tratava-se de maconha e que sim, ele estava transportando maconha e ia receber quinhentão para transportar o entorpecente até a cidade de Três Lagos. O preso e a droga foram encaminhados à polícia de Água Clara. Se tivesse aqui em Três Lagos, se tivesse aqui em Três Lagos, pra ganhar quinhentão, era só comprar nas empresas parceiras da promoção, só anda pra quem quer, né? Mas tava lá em Água Clara, não quis vir aqui pra Três Lagos comprar nas empresas parceiras, né? E aí, aí, quinhentinha, ele foi preso com essa marejuana toda. Olha, agora a gente vai pra área central de Três Lagos. É, 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 é isso, meu diretor? Podemos ir pra lá? Olha, a gente vai pra área central de Três Lagos, porque está lá ela, Ana Cristina, Ana Cristina Santos, com mais informações. A nossa diva do jornalismo, Três Lagos. É com você, Ana. Olá, Fernando. Pois é, a gente continua, segue trabalhando nesta Sexta-feira da Paixão, e a gente vai falar agora de um momento religioso, afinal de contas, hoje é uma data muito importante para os cristãos, independente, né? Se é católico, evangélico, enfim, aquele que crê, que acredita na palavra, hoje é um dia bastante importante. Vai acontecer hoje a encenação da Paixão de Cristo, depois de três anos sem a realização deste evento, por conta da pandemia, da Covid-19. Neste ano, novamente, vamos ter este evento aqui em Três Lagos. Estou ao lado do Rafael Coelho, é um dos organizadores deste evento, mais conhecido como Todd, né, Rafael? Obrigado por atender a nossa equipe. Fala pra gente como que vai ser toda essa programação hoje aqui para os católicos. Bom dia, eu que agradeço o espaço. Nós começaremos hoje, às 18 horas, lá na Praça Ramistebit. Seguiremos com a apresentação da encenação da Paixão e Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Faremos até aquele momento da condenação de Cristo. Tudo isso localizado na Praça Ramistebit. Após a condenação, nós seguiremos em procissão, vindo pela Avenida Antônio Trajano, devagarzinho, calmo, meditando cada estação. E aqui, em frente à Catedral, nós faremos o sepultamento, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. E no domingo, nós faremos a Ressurreição. Diferentemente dos outros anos, que nós fazíamos toda a encenação na Sexta-feira Santa, este ano, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, deixaremos para fazer a Ressurreição no domingo de Páscoa. Por quê? Primeiro, porque liturgicamente fazíamos errado. Segundo, por causa que o Padre nos convidou a fazer esse momento. Como nós vivemos o tríduo pascal, e nós terminamos o tríduo com a Ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa, então trouxemos justamente a Ressurreição para o domingo de Páscoa mesmo. Então, teremos a Ressurreição tanto na Missa da Manhã, quanto na Missa da Noite. Isso aqui na Igreja Matriz mesmo. Isso, será na Igreja Matriz, aqui na Igreja Catedral. Estaremos contando com o pessoal do OVISA, do JOVISA, pessoal da Prefeitura do Núcleo de Cultura, que cedeu para a gente palco, som e iluminação. Então, toda essa equipe que está participando do envolvimento, da articulação, da montagem, estará aqui presente no domingo de Páscoa, para comemorar junto com a comunidade a Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que deve ser a duração da programação hoje? Olha, nós temos em média a duração da encenação na Praça Ramstab de uma hora, mais meia hora de procissão na Avenida Antônio Trajano, e mais uns 15 a 20 minutos aqui para fazer a crucificação, a morte e o sepultamento. Então, todo o percurso, toda a encenação vai durar em média umas duas horas de encenação. Quantas pessoas estão participando da organização? Olha, são muitas pessoas, graças a Deus. Atores em cima do palco, nós temos 60, e o corpo que está trabalhando por trás, nós temos mais ou menos 90 pessoas, com figurino, estrutura, alimentação, questão de organização, de didática também, encena, transporte, tudo isso está envolvido, e suporte também, para a gente conseguir levar para a população esses últimos momentos de forma singela, para todo mundo conseguir meditar. Como você falou, há três anos que a Covid-19 não nos deixa ter este momento, então, essa é uma retomada singela para nós termos este momento, para pensarmos nos nossos entes que se foram, e retomar esse momento cristão, que é belíssimo, um momento marcante para todo cristão, que é justamente a nossa salvação tomada pela morte de Cristo. É importante tocar nesse assunto, né, Rafael, porque muitas pessoas acabam nesse período que dá Páscoa, né, voltando os olhos para o outro lado da Páscoa, muitas vezes para o chocolate, enfim, para as comemorações, mas a gente sabe que a comemoração principal, ela tem um significado, né? Sim, principalmente, o nosso maior significado, né, é a salvação que nós alcançamos através da doação da vida de Cristo, né, o Cristo se doou completamente até a última gota de sangue, para que nós fôssemos salvos. E isso nós não podemos esquecer, se nós estamos hoje aqui presentes, para poder fazer isso, transmitir para a população, é por causa que lá atrás teve um Deus que se doou por nós, e isso, sem dúvida, nós não podemos deixar de levar para a população. E mesmo que a população esteja acostumada com o sentido comercial, nós, graças a Deus, temos as pessoas que ainda procuram o caminho de Deus, o caminho da salvação, e realmente esse momento de poder contemplar, né, o que Jesus passou, sofreu, imensamente sofreu, para que pudéssemos alcançar a salvação. Aí amanhã, sábado e domingo, pode comemorar. Sábado de Aleluia, pode comemorar, surrar o Judas, e domingo de Páscoa, festejar, que é belíssima, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Contamos com a presença de toda a comunidade, como é um evento cristal, não temos designação religiosa, então nós convidamos toda a população de Três Lagões a estar participando conosco deste momento. Obrigada, Rafael, parabéns pelo trabalho de você. Amém, obrigado. Aí, né, Fernando, e eu sou uma daquelas que vou assurrar o Judas também, eu estou, inclusive, 40 dias sem comer carne, sem beber nada de álcool amanhã, sábado, aleluia, é óbvio que eu vou aproveitar também, viu, Fernando Moraes? Eu volto aos estudos com você e fico com o convite, então, para que as pessoas possam vir participar desse evento importante aí para os cristãos. É com você, Fernando. Obrigado, Ana Cristina, é 40 dias sem destampar uma latinha, né, Ana Cristina e o Saraiva vão dar um prejuízo, hein, meu pai amado. É, vão comer muita carne, tomar muita cerveja nesse fim de semana, hein. Aliás, Saraiva, um abraço, meu querido, Saraiva, esposa da Ana Cristina, nosso grande amigo, está sempre junto com a gente aqui no Grupo RCN, nos eventos internos que a gente promove, esteve com a gente lá no show do Murilo Ruf, Saraiva, um abraço, meu querido, meu parceiro, tamo junto. Olha, mudando o rumo da prosa, nos primeiros três meses de 2023, Três Lagos já registrou quatro casos positivos de leishmaniose em humanos. É, duas pessoas ainda passam por tratamento contra a doença ainda no hospital. O que é muito sério é que esse mosquitinho, ele é tão pequeno, ele é tão pequeno que mesmo que você coloque ali aquela redinha de proteção na sua casa, ele é tão pequeno que ele passa pela redinha. O desgramado, ele fura até a tua calça, a tua blusa, né, e pega o teu braço, a tua perna. É, então vamos cuidar do nosso quintal, vamos recolher ali as fezes dos animais, porque o mosquito leishmaniose, ele se prolifera em fezes de animais. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Três Lagos já registrou quatro casos positivos de leishmaniose em humanos neste ano. Foram dois casos em janeiro, um em fevereiro e um no mês de março. O último caso registrado é de uma mulher de 35 anos e que segue em tratamento contra a doença. A partir do momento em que o exame dá positivo para a leishmaniose, a Secretaria Municipal de Saúde realiza algumas medidas para evitar o contágio e prevenir o aumento dos casos. Como explica o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Nós temos uma rotina de atendimento, então nós temos as regiões que são mais, que tem mais histórico já de casos humanos e da presença do vetor, nós já fazemos o atendimento, nós já fazemos o trabalho de manejo ambiental, o trabalho de borrifação. Mas em cada caso humano, a gente faz o que nós chamamos de bloqueio. O CCZ vai lá e coleta sangue dos animais para fazer o teste de leishmaniose. O Serviço de Entomologia coloca as armadilhas para ver a presença do vetor. E nós fazemos o manejo ambiental e depois a borrifação residual, num raio de 300 metros no entorno do caso, para tentar bloquear e eliminar o mosquito que esteja contaminado. Alcides ressalta como a população pode contribuir com a prevenção contra o vetor da doença. A forma mais correta de prevenir é fazer a limpeza dos quintais, porque o mosquito se desenvolve em matéria orgânica e decomposição. Então precisa ser feita a retirada de folhas, frutos, todo esse material que está apodrecendo no quintal é onde o mosquito se desenvolve. Então precisa fazer essa retirada, se possível, onde tem esses históricos, telar janela, evitar que tenha criação de galinhas, esses animais no quintal, que isso tudo atrai o mosquito. E fazer poda de árvore para que o sol entre nesses locais, evitando sempre que tenha matéria orgânica, porque esse é o local principal deles. Usar repelentes, principalmente no final da tarde, que é o horário que o mosquito ataca, esse inseticida comum pode se passar. Então, assim, todas essas atividades de prevenção é que faz com que a gente diminua a transmissão dessa doença. A leishmaniose é transmitida por meio da picada do inseto conhecido popularmente como mosquito palha. A transmissão ocorre quando as fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados, e depois picam o homem, transmitindo o protozoário causador da doença. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em 2021, 13 pessoas contraíram leishmaniose visceral e duas pessoas morreram por conta da doença. Já em 2022, foram 25 casos confirmados e uma morte registrada. Neste ano, não houve morte. A leishmaniose é uma doença sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, anemia, e quando ela não é tratada, pode matar. O diagnóstico precoce salva vidas. Por isso, caso sinta algum dos sintomas, é importante procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, para que seja realizado o exame da doença. E caso o resultado seja positivo, o tratamento deve ser iniciado imediatamente. Pois é, olha só, gente. Hoje é dia de entrega de ovo de Páscoa. Esse daqui, para quem nos acompanha todos os dias, é o Kennedy. Ele sempre manda fotos aqui para mim, participou da nossa promoção dos ovos de Páscoa e concorreu. Kennedy, fala uma coisa para mim. Qual é a sua idade? Minha idade é que eu tenho 8 anos. 8 anos. E você estuda em qual escola? Lá na Escola Municipal da Solate-Rigo. Ah, pode vir aqui um pouquinho. Vem aqui para cá. Aê, pronto. Escola? Municipal da Solate-Rigo. Que legal. E que série você está? Terceiro ano de. Você estuda de tarde? Uhum. E aí, antes de ir para a escola, você fica assistindo TVC agora? Uhum. Que legal. Muito obrigada. Você gosta? Gosto. Bom, ele está ganhando um ovo, gente, mas aqui no nosso estúdio a gente já fez todas as entregas, ficou faltando apenas a dele, então amanhã ele vai retirar lá na Chocoplast, que é a empresa parceira aqui do Grupo RCN, que também está aí dando esse ovo de Páscoa. E me fala uma coisa, Páscoa, já chegou muitos ovos de Páscoa lá na sua casa? Não. Não? Não ganhou nenhum ainda? Não. Esse é o primeiro? Uhum. Mas eu acho que domingo deve chegar mais. É. Deixa eu falar com o seu pai, por favor. Seu Ayr também, sempre aqui com a gente na nossa audiência, sempre conferindo as nossas informações, eu e Israel. Hoje o Fernando está aqui, mas sempre eu e Israel. Seu Ayr, muito obrigada pela audiência, por deixar os seus filhos acompanhar o nosso programa. Obrigado, Mário. Sim, sempre ele está ali, todo momento ali assistindo. e ele fala, vamos participar. E quando ele não ganha, mas ele está ali. Aí quando foi ontem, a mãe dele falou, vem cá, Kennedy, você vai ganhar. Eu voltei também, aí bradou o nome dele na televisão e ele ficou todo alegre, feliz, pulando de alegria. Ai, que graça, que bom. A gente fica muito feliz de vocês participarem. Tem que ser assim, participa mesmo. Mesmo que não ganhe uma vez ou outra, mas uma hora a sorte bate. Tá bom? Combinado? Tá feliz? Dá um abraço, então. Muito obrigada, Seu Ayr. Obrigada, Kennedy. Vou pedir para vocês saírem por ali. Daqui a pouquinho a gente faz uma foto. E boa Páscoa para vocês. Obrigado. Para vocês também. Pode sair por ali. Pode levar também o microfone. É legal, hein? Fernanda, é muito legal, né? Você se sentiu a Xuxa agora. Fala, Fernanda. Não, eu adoro. Eu adoro. Desde a nossa outra promoção, né? Do Dia das Crianças. Eu adoro ficar com as crianças. É, a nossa Tia Mari, sei que está assistindo aí a criançada, que é tirar foto aqui com a Tia Mari, é só vir aqui. Só vir, conhecer. Vem durante o programa, vem conhecer a Tia Mari, bater foto com a Tia Mari, vai aparecer ao vivo aqui na TVCHD. E também vai para o Stories da Mari, porque a Mari é blogueirona. Está sempre lá no Instagram. A gente tenta, né? Com o arroba mesmo? Underline Mari Verdun. Underline é aquele risco embaixo, né? Embaixo. É risco embaixo, Mari Verdun. É, para seguir a dona Mari lá. Ô, Mari, vamos falar da promoção, só anda ver quem que é? Vamos, porque, olha, como eu disse, é sucesso. Daqui a pouquinho nós teremos 500 reais. E fala para o pessoal, Fernanda, você aqui, né? Sempre eu e o Israel estamos falando, mas fala para o pessoal participar, porque a gente já cansou, já. Já cansamos. Participa não, bobo. É? Não, participa não. É. Fica andando a pé, bobão. Eu falei... O que você falou lá do carro de drogas de 500 reais, a gente teve uma matéria parecida, eu falei exatamente o que você falou para o Israel. Eu falei assim, Israel, o pessoal, ao invés de participar, olha, só comprar um picolé, é só comprar, né, uma marmita, que concorre a 500 reais, mas não. Olha, são tantos produtos, tantos serviços para você concorrer a uma grana. 500 reais hoje em dia é uma grana. Com certeza, gente. Você paga um boleto, eu não pagaria boleto, mas enfim, você paga um boleto, você compra uma, faz a compra do fim de semana, dependendo do tamanho da família, faz a compra do mês, com um quinhentão, 500 reais você faz muita coisa. É verdade. E com a bicicleta elétrica, a vida muda. Com certeza, a bicicleta elétrica te leva, né, para todos os lugares, é econômica, não ocupa muito espaço na sua casa. Gente, vale a pena. E vou te falar, nesse calorão de Três Lagos, você vai só acelerando, não precisa pedalar, né, aí vai ali só na boa, só acelerando. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento, quem tem cabelo, né, não gasta quase nada, você coloca lá na tomada, você não vai sentir diferença na sua conta de energia elétrica e vai ter o meio de locomoção mais moderno, mais barato, com o maior custo-benefício do Brasil, que é a bicicleta elétrica. Então passe nas empresas participantes, concorra a 500 reais toda semana e na última sexta do mês, a bicicleta elétrica. Lembrando que essa é uma promoção do Grupo RCN TVC, em parceria com a Gambarato Bike Shopping. Olha, o Gambarato está participando também, viu? Passa por lá, compra algum acessório para a sua bike, que, ó, você já vai preencher o QR Code parecido com esse aqui, ó, que está na tela, e já vai estar participando da nossa promoção. De repente, até para consertar a sua bike de pedal, porque eles têm oficina lá, você vai lá consertar a sua bike de pedal, porque a sua magrelinha que está lá, mais ou menos, e pronto, vai concorrer a essa bike. Mas eu passo onde para preencher o meu cupom virtual, Mari, Verda? Olha, você pode passar lá na Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção, Mercenova, Estrela Casa Decor, Meninas Academia, G3 Veículos, Cassi Plast, e muitas outras marcas, a gente citou apenas algumas aqui, a gente vai citando ao longo da promoção, e você vai comprando, vai consumindo produtos e serviços dos nossos parceiros, e se dando muito bem. Gente, participa, R$ 500,00 em uma bike elétrica, que é mais do que, quem que dá R$ 500,00 assim, toda sexta-feira, é só o Grupo RCN. É isso aí, QR Code está na tela, a lista de todas as empresas parceiras, e agora, na tela, a gente vai abraçar a nossa audiência, é isso, meu diretor? Sim, nós temos uma foto, que na verdade, olha, essa audiência é a Márcia, essa telespectadora, ela mandou aqui, Israel e Mari, hoje é o Dia do Jornalista, e ela mandou uma imagem muito bacana, aqui do Dia do Jornalista, para a gente, para toda a nossa equipe, e Márcia, deixa eu te falar uma coisa, ontem, nós aqui, da TVC, fomos comemorar esse dia na pizzaria, só que não fomos só nós jornalistas, foi toda a nossa equipe aqui da TV, porque o jornalismo não é nada sem o nosso pessoal da edição, sem nossos meninos, Matheus, PH, Ivair, não somos nada sem eles, então ontem nós fomos comemorar, Fernando, foi muito bacana, comemos pizza, conversamos, e é isso, gente, muito obrigada pelo carinho, Márcia, beijo para você, obrigada. foram na Felite, né, ontem tive compromisso, não consegui ir lá com vocês, mas eu abraço a todos os nossos bastidores aqui do Grupo RCN, Mária já citou alguns aqui, o Ricardinho, que está junto com a gente aqui também, Rosildo, Max, Edinho, que são os cinegrafistas que estão na rua, nosso querido Totó, que participa do RCN Notícias ao lado da Ana Cristina todas as manhãs, o Albert Silva, que está cobrindo o setor policial, nosso setorista de polícia, nossa querida diretora de jornalismo, a Lígia Sábica, a Kelly Martins, a nossa coordenadora, enfim, todos os nossos colegas jornalistas, e jornalista é aquele que produz o jornalismo, que faz o jornalismo, desde a apuração da pauta, até a entrega do conteúdo, seja no rádio, seja na TV, seja no jornal, nossa querida amiga Dani Gali, quem mais, quem mais, quem mais, estou esquecendo de gente aqui. Ana Cristina, Ana Cristina, quem mais? Albert, Totó, acho que citamos, da Praça de Três Lagos, citamos todos, e o nosso querido príncipe, Israel Espíndola, que está neste momento em Olinda, se cuidando, voltou para lá. E Olinda é ótimo. Nosso bonecão de Olinda. Não queria rir não. Nosso bonecão de Olinda está se cuidando. Mas enfim, a todos os jornalistas aqui, do Grupo RCN, a gente abraça também, Thalita Matsushita, Alex Santos, a gente abraça toda a redação, da Rádio CBN Campo Grande, aí eu ia ficar mais uma meia hora, citando vários nomes aqui. É verdade. Parabéns jornalista, muito obrigado, porque você nos traz a informação com precisão e a gente consegue informar a nossa comunidade. Parabéns. Exatamente. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo carinho, por ter lembrado, Márcia. A Márcia está aqui com a gente todos os dias, participando, interagindo. Então, ó, beijo para você e para toda a sua família, viu? Maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta com A Casa é Sua e a Mário Verdan tem detalhes sobre a cultura gastronômica do MS. Pois é, não sai daí não. TVC, adorar. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, eu sou a Sofia, estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mário Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mário Eduarda. E temos uma novidade super mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com um cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora você encontra os melhores três. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP. MS-CAP especial de Páscoa só. No quarto sorteio tem uma Hilux cabine dupla 4x4 diesel. Isso mesmo, uma Hilux. No primeiro sorteio 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. No Super Giro 30 prêmios de 2 mil. Serão 30 ganhadores de 2 mil reais cada. E no quarto sorteio uma Hilux cabine dupla 4x4 diesel. Isso mesmo, uma Hilux. MS-CAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade. Fecha Mesto Dimo Preço baixo para você levar na hora. Porcelanato 90x90 retificado só R$ 84,90 Torneira Deca Link Lavatório por R$ 244,90 Toda loja em até oito vezes sem juros nos cartões Parafusadeira Furadeira Vonder por R$ 249,90 Tinta Metalatex Fosco Perfeito por R$ 399,90 Fecha Mesto Dimo até sexta Compre na loja ou no site Ei, você aí Tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você Nesse mês a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência segurança conforto e tranquilidade Com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo E agora eu te pergunto que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gabarato O que você está esperando? Corre para cá Gabarato Bike Shop em Campo Grande Três Lagoas e Dourados Agora tá na hora TVC agora Tá na hora do A Casa é Sua A Casa é Sua A Casa é Sua Apoio Verde Flora e Garden Flora Avenida Clodoaldo Garcia 1506 Estamos de volta Você já tinha vindo aqui na nossa casa? Olha, faz tempo, hein? É Faz tempo, hein? Você não me chama? Vou te chamar então Mas seja bem-vindo Você tá gostando de apresentar aqui sentadinho? Eu gostei, hein? Gostou? Pode pôr o pé pra riba aqui? Calma Assim, agora não Ainda não Tá bom Olha só, gente No A Casa é Sua de hoje A gente vai falar um pouquinho, Fernando da cultura gastronômica sul-matogrossense Sabe o que é? Tereré? Tereré, exatamente Ah, a gente podia ter colocado o tereré aqui pra gente tomar Eu acho também Também acho Esqueci Mas olha só, gente Vai aqui minha pergunta pra você aí do outro lado Você também gosta de tereré? Porque ele é o assunto desta sexta-feira feriadão Muita gente aqui em Três Lagoas curtindo a nossa cidade Nosso cartão postal que é a Lagoa Maior, né? E eu dei uma passadinha por lá Vamos conferir Bora Três Lagoas Cidade em que o sol faz hora extra e com uma intensidade tremenda Aqui, o Três Lagoense não tem pra onde correr Mas tem como se refrescar tomando a bebida mais famosa do Mato Grosso do Sul O tereré De origem paraguaia o tereré chegou ao Brasil pela fronteira através dos paraguaios e indígenas guaranis e caiuás que descobriram que a bebida dava força e vigor e matava a sede mais do que a água pura As tradições do tereré chegaram ao Brasil através de Ponta Porã uma cidade sul-matogrossense que faz fronteira com o Paraguai com a cidade de Pedro Juan Cabaleiro A erva do tereré é derivada da erva mate e é consumido com água gelada O tereré é uma bebida agradável refrescante e muito adequada ao clima quente da região O consumo do tereré tem vários benefícios Ele é um excelente diurético natural pode prevenir o mal de Parkinson facilita a digestão regulariza a respiração aumenta a força muscular e melhora o humor Oi, como que é seu nome? Eloá Eloá, quantos anos você tem? Nove Você gosta muito de tereré? Uhum Desde quando você toma? Desde quando era bebê Quem que te deu tereré a primeira vez? Minha mãe Que legal E na sua casa todo mundo toma? Uhum Mamãe, papai? Sim Débora, quantos anos você tem? Onze Você é sumatogrossense? Sim, sou daqui mesmo Gosta muito de tereré? Gosto Faz bastante tempo que eu tomo Uns três, quatro anos Que legal E você gosta daquela erva tradicional Ou você gosta daquela erva com sabor? Com sabor também gosto Das duas E qual que é o seu sabor preferido? Menta Bom, e aqui na Lagoa encontrei a Vitória A gente já até bateu um papo aqui Tomamos um tereré Vitória, quantos anos você tem? Treze E desde quando você toma tereré? Desde quando eu me conheço por gente, né? Meu pai sempre teve essa cultura de tereré lá em casa Então sempre fui acostumada a tomar aquele tereré forte, raiz Que legal E você falou uma coisa muito bacana Tereré forte, raiz Porque tem muita gente que gosta daquela erva de sabor Você curte? Não Tem gente que toma com suco, refrigerante Nossa, não A água e limão tá ótimo É o tereré sumatogrossense mesmo, né? Normal E agora a Gabriela vai falar pra gente Como é tomar tereré bem geladinho Nesse calor aqui em Três Lagoas Gabi Muito bom E eu gosto bastante Só que eu já não sou que nem ela Eu gosto mais do fraquinho Não gosto do tereré forte Eu acho ruim E olha, o tereré Além de ser uma bebida gostosa, né? Pra nós que gostamos É uma coisa que faz amizade Você já fez alguma amizade Em alguma rodinha de tereré? Já Com o meu irmão E os meus amigos Que legal, gente É isso Tereré é isso, né? Além de ter todos os benefícios A gente também pode fazer várias amizades Ah, dá algo na boca agora É um tererézinho aqui Com um pouquinho de limão Ou aquele tereré de menta Ou aquele tererézão natural Bruto mesmo Raiz Tereré vai bem a qualquer hora Em qualquer momento A UFMS de Três Lagoas Vai oferecer o curso de especialização Em administração e estratégia de organizações A repórter Ana Cristina Santos Tem as informações Agora eu vou conversar com a Keila Silva Ela que é professora da UFMS Campos de Três Lagoas Vai falar pra gente Sobre um curso de especialização Que vai acontecer aqui no Campos de Três Lagoas Keila, fala pra gente um pouquinho Sobre essa especialização Bem, a nossa especialização Ela é em administração estratégica De organizações Ela é uma especialização É um MBA E ele Esse curso Ele é oferecido pelo curso de administração Aqui da CPTL O UFMS CPTL Oferecido pelos professores Tanto de contábeis Como de administração São professores Doutores Pós-doutores Que estão preparados Para oferecer Um curso de alta qualidade Para você Que tem interesse E o que levou a Keila Vocês oferecerem esse curso Para essa área Aqui em Três Lagoas Nós percebemos que Na nossa região Existe uma demanda muito grande De especializações E fazendo todo um estudo Sobre as várias áreas Da administração Nós percebemos que A administração estratégica Ela é essencial Não somente Para pequenas e médias empresas Mas como multinacionais Que nós temos aqui Na nossa região Então fazendo esse estudo Nós percebemos que Essa área seria ideal Para você Que já é bacharel em administração Ou ciências contábeis Ou áreas afins Da área de negócios A gente sabe Que hoje as empresas Exigem essa qualificação É um diferencial a mais Na hora da pessoa Concorrer a uma vaga de trabalho Com certeza Então se você já É formado Na área de administração Ciências contábeis Economia Áreas do negócio Você pode Se especializar E ter um diferencial No seu currículo Então ser especialista Numa área Torna você diferente E as empresas Com certeza Estão de olho nisso Porque o mercado de trabalho Ele é muito acirrado Ele é muito concorrido E as pessoas interessadas Como que elas fazem? Você deve entrar No site da UFMS CPTL Lá tem o campo Pós-graduação Entrando nesse campo Você vai ver O nome MBA Administração Estratégica De Organizações Você vai clicar lá Lá já está publicado O edital Com todas as informações Nós estamos com o período De inscrições abertas Até o dia 14 de abril Então não deixe Para a última hora Faça sua inscrição Com calma Lá tem todas as instruções Assim como os valores Da mensalidade É importante frisar Que o MBA Ele tem uma pequena taxa Uma mensalidade De 280 reais O curso Ele tem uma duração De 18 meses Mas você vai pagar Apenas 13 mensalidades De 280 reais Mais a matrícula Do mesmo valor Obrigada Keila Eu que agradeço Tá aí né A professora Keila Então dando detalhes A respeito desse curso De especialização Você que se interessou É só entrar em contato Com o pessoal da UFMS No site No portal Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Para ter mais informações Eu volto aos estúdios Olha daqui a pouquinho A gente vai conversar com você Vamos deixar você mais famosa ainda Com a sua selfie A Mari já está selecionando ali As melhores selfies As melhores fotos Será que tem foto de rango hoje? O que você está comendo aí? Bate um retrato aí E manda para a gente Aqui no nosso WhatsApp No WhatsApp da TVC Tá bom diretor? Me ajuda com o Zap Zap Põe na tela para a gente O Zap Zap Do nosso TVC agora 992-34-4539 992-34-4539 É nosso WhatsApp Daqui a pouquinho A gente vai ver o seu retrato Daqui a pouquinho Vou falar do Cofre também Já 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 Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma No número 673524-0730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 Ou pelo Televendas 99288-6822 Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP MSCAP especial de Páscoa Só no quarto sorteio tem uma Hilux Cabine Dupla 4x4 diesel e sua mesma uma Hilux No primeiro sorteio 10 mil No segundo 20 mil No terceiro 30 mil No Super Giro 30 prêmios de 2 mil Serão 30 ganhadores de 2 mil reais cada E no quarto sorteio uma Hilux Cabine Dupla 4x4 diesel Isso mesmo uma Hilux MSCAP, ajude e concorra Festival de Utilidade e Decoração Lojas G Produtos para sua casa com preços imperdíveis Caixa juta com tampa 1 litro e 800, só R$ 9,99 Garrafa térmica 750 ml apenas R$ 24,99 Espelho Triax, 60 por R$ 1,60 Com moldura por R$ 139,99 As Lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de Utilidade e Decoração Lojas G Olha, até março desse ano o número de acidentes de trabalho De trabalhadores que se envolveram em acidentes de trabalho aumentou 31,4% Quando comparado ao mesmo período do ano passado É, preocupante esse dado, hein? Para conscientizar a população sobre a importância da segurança do trabalhador Nesse mês é realizada a campanha Abril Verde Quem traz as informações é a repórter Beatriz Benedetti Neste mês nós temos o movimento Abril Verde Que ele é uma iniciativa que busca conscientizar a população Sobre a importância da saúde e segurança no trabalho Hoje eu vou estar conversando com a Poliana Sestari Ela é enfermeira e coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador E vai estar explicando um pouco mais para a gente Sobre esta campanha no mês de Abril E também as ações que o município está realizando neste mês Então, Poliana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje E eu queria saber o que se enquadra como um acidente de trabalho É um prazer estar aqui com vocês Um acidente de trabalho é considerado qualquer tipo de acidente Agravo que aconteça dentro do ambiente de trabalho Ou durante o trajeto do trabalhador até da sua casa Até o seu trabalho E como que as empresas podem prevenir que esses acidentes aconteçam? É muito importante que as empresas mantenham instituídas As medidas de segurança, de prevenção e saúde do trabalhador E também o próprio trabalhador faça uso dessas medidas Tenha conhecimento, os treinamentos também são muito importantes Para acontecer dentro do ambiente de trabalho O uso de equipamento de proteção individual Equipamento de proteção coletiva Tudo isso é muito importante para prevenir os acidentes de trabalho E o que a empresa, qual ação ela deve realizar Caso aconteça de algum funcionário se acidentar? Quando acontecer algum acidente dentro da empresa É importante que aquele trabalhador seja direcionado até uma unidade de saúde Uma unidade básica ou então serviços de urgência e emergência Como o UPA, hospitais, entre outros Também é possível fazer contato com o SAMU para remover esse paciente Isso dependendo da gravidade do acidente que aconteceu dentro da empresa Mas é sempre importante que seja procurado a unidade de saúde O atendimento de saúde para atendimento desse trabalhador E agora falando um pouco dos números Eu queria saber quais são os dados de acidentes de trabalho que já tiveram neste ano Este ano o Três Lagos já registrou 159 acidentes de trabalho Desses 159, 23 foram considerados acidentes de trabalho grave E infelizmente nós já tivemos 5 óbitos aqui no município neste ano de 2023 E agora com essa campanha aí de Abril Verde que é da conscientização Vocês vão estar realizando algumas ações durante todo este mês? Como vai estar funcionando? Sim, nós fizemos o lançamento da nossa campanha neste final de semana No evento da Conferência Municipal de Saúde Que foi realizada pela Secretaria de Saúde Nós também estamos fazendo ações na população de maior vulnerabilidade Os trabalhadores de maior vulnerabilidade no município Para a conscientização da população É importante ressaltar que as ações de prevenção são importantes Que elas aconteçam durante todo o ano A gente intensifica essas ações e essas orientações para a população no mês de abril Por ser um mês de conscientização Para a gente lembrar os casos das vítimas de acidentes de trabalho Mas é importante que no ano todo Todas essas medidas sejam realizadas e implantadas dentro do ambiente de trabalho Muito obrigada Poliana por estar falando aqui com a gente hoje Então é isso, as ações serão realizadas durante todo este mês De conscientização de proteção do trabalhador Eu volto ao estúdio Bom, e agora eu quero falar com você Que quer comprar produtos de limpeza De qualidade E o precinho, olha, lá embaixo Seja para a sua casa ou para o seu comércio Na verdade não sou eu que trouxe esse recado não, viu? Marcelo vai falar com vocês Você telespectador Aqui é o Marcelo da Foco Limpe Para dar uma dica para vocês de limpeza Foco Limpe, como todos sabem É a loja de produtos de limpeza da população de Três Lagoas E eu estou aqui para apresentar esses quatro sensacionais produtos Começando aqui com o nosso Tuffi Lava Roupas Concentrado Esse galão de 5 litros rende até 60 lavagens Deixando sua roupa perfumada Que você encontra na Foco Limpe Prosseguindo aqui Nós temos o nosso limpador perfumado Starling Incrivelmente concentrado Esse galão de 2 litros aqui Vai render 200 litros de produto Por quê? Porque ele é um gel O perfume dele é extraordinário E vai deixar sua casa mais limpa E mais cheirosa Prosseguindo aqui na nossa Foco Limpe Como você sabe Uma loja completa com produtos variados Desinfetante Detergentes Sabonete líquido Uma linha completa de papel estoalha Papel higiênico Vassouras Rodos Enfim Todos os produtos de limpeza Para resolver o problema de limpeza do dia a dia Prosseguindo aqui Minha amiga dona de casa Temos o nosso Tuffi Sem Passar Para você que está em viagem Para vocês que estão com horários apertados Ele vai fazer o quê? Ele vai dispensar o ferro de passar roupa E vai deixar sua roupa passada e cheirosa Por quê? Porque o Tuffi Sem Passar Com apenas algumas borrifadas Numa distância de 10 a 20 centímetros Ele vai fazer o serviço Que o ferro de passar roupa faz Um produto incrível Que você também encontra na Foco Limpe E para finalizar Eu quero falar do nosso mágico O nosso removedor de sujeiras pesado Que não é mágico só no nome Ele é mágico de verdade Tira aquela graxa Aquela cera antiga Deixando o seu piso mais limpo Foco Limpe Você conhece Você confia Ali pertinho do terminal rodoviário de Três Lagoas Na rua José Amilcar Congu Bastos Número 801 E com entregas gratuitas No nosso Televendas A partir de R$ 79,90 Através do telefone 992-88-68-22 Vem para a Foco Limpe Falou bonito Marcelão E atenção O Emoçu de Três Lagoas Vai funcionar neste sábado Das 7 horas da manhã Até o meio dia A decisão deve ser ao fechamento Nesta sexta-feira Feriado Nacional E para receber as importantes doações de sangue Que ocorrem no período A unidade estará aberta Na manhã O Emoçu ressalta que doadores de todos os grupos sanguíneos São bem-vindos Para doar Basta comparecer à unidade de saúde com documentos pessoais Estar bem alimentado, bem alimentada e bem de saúde Além disso Há os critérios tradicionais para doar Ter entre 16 e 69 anos Pesar 55 quilos ou mais E não estar com nenhuma doença respiratória Seguindo o noticiário O IFMS de Três Lagoas Realizou um projeto prático Com três estudantes Para ajudar no ensino do Eletromagnetismo Mas o que é isso? Que palavra cumprida? Eles foram premiados Por esse trabalho Na maior feira de ciências do Brasil Três alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Apresentaram um projeto sobre eletromagnetismo na FEBRASI A maior feira de ciências do Brasil E conquistaram a premiação de trabalho destaque de Mato Grosso do Sul O professor e orientador do projeto aqui de Três Lagoas Diogo Ramalho Fala sobre essa premiação Então Mato Grosso do Sul Dentro do Centro Oeste Foi o estado com o maior número de projetos aprovados Muitos do IFMS E a gente conseguiu o melhor trabalho aqui do Mato Grosso do Sul Que já foi uma grande satisfação Por representar bem o nosso estado Representar bem a cidade de Três Lagoas E o Instituto Federal principalmente O professor explica no que consiste o trabalho que foi realizado A gente desenvolveu um protótipo Para auxiliar no ensino de eletromagnetismo Que é uma disciplina que é muito importante Na parte de eletrotécnica E também na parte de física Que está envolvida desde a geração de energia elétrica Até o funcionamento de motores elétricos E funcionamento também de outros dispositivos eletrônicos O eletromagnetismo é um ramo da física Que tem como objeto de estudo As propriedades magnéticas e elétricas da matéria Por ser algo muito abstrato Por muitas vezes É difícil que os alunos consigam entender Por isso a importância de um projeto Que torna a disciplina mais fácil e concreta Para mostrar para os alunos Como a corrente eletromagnética funciona na prática E quem vai explicar um pouco mais Sobre como funciona esse projeto É o estudante Lucas de Souza Então Lucas, como que funciona esse projeto Que vocês executaram aqui no Instituto? Então, quando permitimos passagem de corrente Para um fio condutor, por exemplo, cobre Ele gera um campo magnético Então a gente tem um martelo Ao qual tem uma chapa de aço Esse campo magnético atrai essa chapa No momento que ele atrai essa chapa Ele impede o usuário que conseguiu a vanter Quando a gente impede essa passagem de corrente Você consegue retirar facilmente E se torna digno de levantar o martelo do ator É gente, realmente eu adorei esse projeto E quem teve a ideia inicial do projeto Foi o aluno Vitor dos Santos em 2020 Mas, por conta da pandemia Não foi possível finalizar a montagem do martelo do Tor Agora, outros alunos colocaram em prática a ideia inicial Um dos estudantes que desenvolveu o projeto Gabriel Nunes Destaca a importância de participar da FEBRASI É muito legal ver que Um esforço, não só nosso Como também do nosso colega Que iniciou o projeto Foi recompensado Tipo, o suor que a gente conseguiu fazer No projeto Foi recompensado É muito legal Principalmente num lugar como a USP Que aconteceu a maior feira do Brasil A maior feira científica Larissa Barbosa Que também faz parte do projeto Conta que a intenção é desenvolver Outros trabalhos com a instituição Sim, a gente pretende desenvolver mais projetos Só que agora como graduandos Da graduação aqui no IEF, inclusive A conquista do prêmio de trabalho destaque De Mato Grosso do Sul É muito significativa Tanto para os alunos Quanto para a própria instituição E para o orientador do projeto Diogo ressalta como é gratificante Fazer parte deste trabalho com os alunos Veja, a FEBRASI Ela é a feira brasileira de engenharia É a maior feira nacional Nesse segmento Então a gente concorreu ali Com 500 trabalhos Na verdade foram Milhares de trabalhos Que foram submetidos inicialmente Desses milhares de trabalhos 500 trabalhos foram semifinalistas E desses 500 trabalhos Só 200 foram para a etapa presencial Então assim Participar da etapa presencial ali Já foi uma grande vitória E receber esse prêmio de destaque Fechou com chave de ouro ali o projeto E isso eu como orientador Fico muito feliz também Porque desde 2021 Eu acompanhando os estudantes Eu consegui ver o amadurecimento deles O crescimento Eles fizeram aqui o curso técnico Eletrotécnico No Instituto Federal Participaram dessa feira nacional Conseguiram premiação E agora vão continuar estudando aqui com a gente Fazendo engenharia de controle automação Então é uma grande felicidade Como professor e orientador Maravilha Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Mari Nessa hora Faltam o que? Faltam 10 minutos 15 minutos Para o sorteio Já começa a me dar uma coceira Para saber quem que vai ganhar 500 reais Fernando É o que eu e o Israel passamos aqui todos os dias É uma coisa, sabe? Uma ansiedade Um nervosismo Quem será que leva 500? Será a mulher? Será homem? De qual bairro? Vai que é primo, vizinho, cunhado Já peço um emprestado aí Pelo amor de Deus Já é metade já Se eu conhecer Ó Tá vendo, né? Se eu conhecer o ganhador Já peço metadinha É isso aí Daqui a pouquinho O sorteio da promoção Somada PQQ É 500 reais Nas suas mãos 500 reais Para você fazer O que você quiser Eu não ia pagar a conta não Eu não estava contando Com esse dinheiro mesmo Né? Entendeu? Você está olhando aí É É então Estou olhando aqui também O pessoal de casa vai entender O que será que tem escondido aqui, hein? O que será que tem escondido aqui? Meu braço está cortado ali O que será que tem escondido? É ela É o cofre É ele, é o cofre É ele Ele, ele Olha, ele vai fazer a diferença na sua vida Mari, o cofre já fez tanto sucesso no passado Eu sei E agora em parceria com a Lojas Mariano Que tem tudo Tudo Aliás, o problema de ir na Lojas Mariano É que você vai olhar uma coisa Que você não sabe Como você viveu tantos anos sem ter aquele produto Muita novidade, né? Tem muita novidade lá, gente Você encontra de tudo por lá Tudo Ó, se presenteie Não precisa estar presente Se presenteie Vai lá Vai lá Vai bater um papo com o pessoal lá O pessoal é um carisma sensacional Todo mundo É muita gente boa Vai pra lá Pra Lojas Mariano Sabe por quê? Já começa falando da Lojas Mariano, Mari E já explicando Como vai ser um dos sorteios Prestem atenção Vamos lá Então é o seguinte Esse cofre aqui Ele abre três vezes Aliás, você tenta abrir três vezes Se você errou na primeira Tem três chances Você tenta a segunda Errou na segunda Tem a terceira chance Aí ele trava Aí é o seguinte Aí tem que fazer toda uma situação Pra ele abrir novamente Tem que mudar a senha e tudo mais Então você vai precisar abrir esse cofre Nós temos uma senha Essa senha Segunda-feira A gente vai fechar o cofre Com a senha E com o dinheiro aqui dentro Aí você vai ter três chances Uma das chances É Pelo WhatsApp Olha Você vai mandar o WhatsApp pra gente E vai interagir através do nosso WhatsApp O WhatsApp do TVC agora A segunda chance Vai ser inicialmente nessa primeira semana Nessa primeira semana Pelo Facebook Tá bom? Facebook Cultura TVC Na segunda-feira Facebook JP NewsMS Na terça a gente muda Né? Então pode ser as três no telefone Pode ser as três no Facebook Pode ser as três De segunda a quinta Porque na sexta-feira O pessoal da Lojas Mariano Vem pra cá Com os cupons Que você foi lá na Lojas Mariano E preencheu e colocou lá na urna Por exemplo Você vai colocar Vou colocar lá meu nome Fernando Moraes Acho que a senha é 1111 Coloco lá 1111 Fecha o papelzinho Coloca lá na urna Na Lojas Mariano Sexta-feira O pessoal da Lojas Mariano Luiz Da Lojas Mariano Vem pra cá Vai enfiar a mão no balaio Vai tirar Três cupons E aí Serão as três chances E aí ao longo da promoção A gente vai mudando Ou seja Mari Você pode participar pelo WhatsApp Você pode participar pelo Facebook Até pelo Instagram A gente vai liberar Olha aí Participações E na Lojas Mariano Por isso A pessoa não participa Quem não quer Exatamente Por isso É muito importante Você ficar de olho Em toda a nossa programação Entendeu? Começou o TVC agora Já fica de ouvidinhos Atentos Porque a gente No decorrer do programa Iremos falar Por onde vai ser o cofre do dia É isso aí Cada semana Uma brincadeira diferente Quem sabe A gente libera Pessoal Vir aqui pessoalmente Olha Você tem cinco minutos Pra chegar na TVC HD Canal 13.1 As três primeiras pessoas Pessoas Que chegarem Quem sabe A gente não vai pro seu bairro A gente não sabe De repente a Mari Vai lá Pro seu bairro Vai pra algum cliente Algum parceiro Leva lá o cofre A gente não sabe Né Juízo a gente não tem Então Não Eu vou mudar Juízo a gente até tem Só que a gente não usa A gente não usa Tem mas a gente não usa Tem mas acabou Tem mas tem falta Então vai ser assim Mari serão três tentativas E aí se você abrir Você vai levar o prêmio O valor da semana A gente começa a segunda-feira Com cem reais Olha Errou As três No dia Terça-feira a gente coloca Mais vintão no cofre Mais vinte reais Terça teremos cento e vinte E assim sucessivamente Então você pode ganhar dinheiro Vivo Bufunfa Paia Fazendo o que? Participando Simples Apenas com quatro dígitos A Lojas Mariano E a TVCHV E a Rádio Cultura Vão dar esse presentão Para você aqui No TVCHV Ô gente Olha Não custa nada tentar Porque as pessoas são assim Ai Eu nunca ganhei nada Fernando Não vou não Não tenta né A maioria das pessoas Que vem aqui retirar prêmio Bicicleta Quinhentos reais Ovos de Pásco Eu falo Mari nunca ganhei nada Agora eu sempre vou participar Porque ganha a primeira vez Tudo tem uma primeira vez Gente É isso aí Tem que participar É isso aí O nosso quadro O cofre Junto com Lojas Mariano Conheça Lojas Mariano Tem tudo para a sua família Tem para a criança Tem para o vovô Tem para a vovó É a casa É que atende a sua casa Lojas Mariano Ali pertinho da Ronda Moto 3 Você precisa conhecer A Lojas Mariano Vá até lá A Lojas Mariano Além de ser muito bem atendido Muito bem atendida Você vai preencher o cuponzinho Lá e vai concorrer Abrir este nosso querido cofre Além disso A nossa audiência participa Através dos nossos canais de interação Pega na minha mão aqui Tá vendo como é que tá suada, né? Tá, tô vendo Tá gelada, hein? Gente, porque assim Já não basta Tá gelada Tá gelada a sua mão Já não basta Já não basta Aqui O som da Pequemquem 500 reais Entendeu? Aí agora temos o cofre Ai, já tô ansiosa Ai, ai É muita coisa Vou ter que voltar no cardiologista lá Esqueci meu telefone Gente, olha isso Meu diretor Meu diretor ficou bravo com a foto Porque ele tá morrendo de fome Só tá no cafezinho da manhã Tá com fome A gente te entende, diretor Isso é judiação pra gente, né? É judiação Pode fazer isso Ô, Esther Você nem pra trazer uma marmitinha aqui pra gente Beijo, viu? Vou contar, hein? Pra você Vou te contar E olha só Bom dia, Mari e Fernando Obrigada pelo carinho Aqui a Ana Clara Irmã do Kennedy Acompanhando vocês Um abraço Que legal Ana Clara, por que você não veio? Conhecer a gente? Podia ter vindo aqui Também você Mas ó Já que o Kennedy participou Ganhou Agora você também pode participar e ganhar, viu? Beijo pra você É isso aí Olha a Márcia aí A Márcia que tinha mandado pra gente Feliz dia do jornalismo Adorei Adorei essa foto Que você saiu aqui com a gente, viu? Beijo pra você, Marcinha Beijo pra você Muito obrigada pelo carinho Pela audiência de todos os dias Fernando Moraes e Tia Mari Verdam Dá pra você Você consegue ver o nome aí, Matheus? Quem mandou essa pra mim? Eu acho que foi a Brenda Foi a Brenda que mandou Brenda, seja bem-vinda Primeira mensagem que eu recebi sua aqui, viu? Um abraço pra você Muito obrigada Você viu que pegou Tia Mari, né? Você viu? Tia Mari A Xuxa de Três Lagoas Vamos tomar uma água E a gente volta já já E a gente volta te dando 500 reais Já 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 Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial Fale agora mesmo com o Van Jamelo Há mais de 18 anos no setor Oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Van Jamelo Fone Watts Kit em sepa tema pronto para instalar por R$ 749,90 Fecha Mestodimo até sexta Compre na loja ou no site Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP MSCAP especial de Páscoa Se você precisa de algum medicamento e não pode sair de casa Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Ei, você aí, está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você Nesse mês a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você Ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade Com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas E com preço lá embaixo E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato O que você está esperando? Corre para cá Gambarato Bike Shop Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados Agora está na hora TBC agora Está na hora de faturar prêmios TBC agora Sem delongas Sem delongas Rápido e rasteiro Que nem coicinho de porco Vamos lá para o sorteio Vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos saber quem ganhou Eu quero saber Cadê os tambores? 500 reais Já estou aqui tocando Agora 500 reais 500 reais Para fazer a diferença na sua vida 500 reais Quem será que vai ganhar? Rosana Fátima Soare Dos Santos Do bairro São Jorge Cliente aqui, ó Da Focus Serviços Parabéns Alô, Rosana Se alguém conhece a Rosana Liga para a Rosana Liga Vamos ligar Ai, vamos ligar Ô, diretor Vamos tentar ligar para ela Ó Tira a trilha, por favor, diretor Sem trilha Gente, será que ela vai atender? Rosana A gente está tentando de novo Atende, Rosana Dinheiro 500 reais para você Grave seu recado agora Vamos tentar novamente mais uma vez? Só mais uma vez? Mais uma vez Vamos tentar Nosso diretor está ligando ali novamente Vamos ver Será que vai dar certo? Será? Alguém? Gente, ninguém atende mais telefone, né? É zap zap É verdade É Vamos tentar Por favor, Rosana Atende Dinheiro, mulher Se alguém conhece a Rosana Gente, fala Que é a pessoa Alguém está aí Dinheiro Sim, a trilha Meu querido Ibaí Alô? Oi, Rosana Sim Tudo bem? Tudo bem É Rosana de Fátima, né? Isso Ah, você mora no São Jorge? Isso Ah, entendi Você não sabe quem está falando não, né? Não Por acaso Você foi na Fox Serviços por esses dias? Não Sim Fui na compra lá Ah, é? O que você ficou lá? Ah, o que você ficou lá? Rosana Fátima Soares do Santos Do São Jorge Parabéns Você ganhou 500 reais 500 reais Olha, se você estiver próxima Se você estiver próxima de uma TV Olha, gente, a felicidade Se você estiver próxima de uma TV Liga aí no canal 13.1 Que a gente está ao vivo Se estiver perto do rádio Liga no 106.5 Ou também através da nossa live no Facebook Liga, mas deixa baixinho Liga a TV e deixa baixinho Liga e deixa baixinho, tá bom? Ninguém na casa dela está entendendo nada Ninguém está entendendo Liga a TV Do nada a Rosana começa a gritar Olha, gente Olha só Você pode usar Aí o dinheiro que você tiver Pode usar Porque terça-feira É 500 reais na sua mão Onde usar? É emprestado Terça-feira a gente faz a entrega pra você De 500 Aqui Ao vivo Aqui, ao vivo Não tem esse agora Isso Nós ligamos pra você até na segunda-feira Isso A gente combina todos os detalhes em off A gente só queria falar pra você, Rosana Parabéns Aproveita Tá bom? E obrigada por participar Obrigado por acreditar nas nossas promoções Quem está com você aí? Está vendo a gente ao vivo Está vendo a gente ao vivo Quem está com você aí nesse momento? Que legal Quem está contigo aí? Aqui está o meu filho Kélio Meu irmão Raul João Lágras Um beijo então pra essa turma Que está aí com você E olha Bom feriado Bom final de semana A gente se fala Um beijo em todo mundo É até terça-feira Na segunda-feira Tá bom? Amém Obrigada Beijo Rosana Rosana Fátima Eu que agradeço Obrigada Beijo pra você Parabéns Parabéns Obrigado meu diretor Que legal né? É a emoção da pessoa ganhar um prêmio que faz a diferença na vida dela Como a gente já vem falando disso há alguns dias né Mara? Exatamente Obrigado Beijo no coração Não temos mais tempo Parabéns Beijo pra vocês e até segunda Segunda a gente está de volta Tchau Abraços Tudo de bom Se cuida Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Lojas G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Todimo A gente nasceu pra construir Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Van Janelo Aqui seus sonhos ganham um novo lar Foco Limpe Rua José Milcar Cungro Bastos 801 GPC Agora